Fala galera do meu canal beleza Kaique trazendo para vocês mais um vídeo bom dessa vez tô aqui porque eu trouxe uma trollagem para o meu primo eu não gravei no começo porque eu não planejei que eu ia fazer essa trollagem né mas saca só gente ficou muito da hora essa trollagem eu comecei mandando assim logo de cara ó vou gravar vídeo Clash Royale você vai vir aqui gravar comigo ou não vai bosta nenhuma aí ele falou assim nossa e deu um grande risadinho né aí eu peguei pesado mesmo eu mandei para ele assim ó mano é o seguinte dá lá na minha cara nunca mais aí ele já fica bolado coiando nossa o que aconteceu o que que eu fiz para você agora aí eu falei assim a falou ele falou assim vácuo aí eu mandei falou de novo aí ele mandou um áudio bom só queria saber que que eu fiz para você né para falar nisso aí ele falou assim vácuo de novo chamado de vídeo perdido e eu não entendi um ano que 79 fala que eu tava com raiva mesmo aí foi assim quero saber mano fala aí eu mandei assim ó estou saindo daqui porque ele ia vir aqui entendeu gente aí ele você falou que ia vir aqui até agora nada mas beleza a vida dá troco tudo que vai e volta viu aí da modo causa ele você tá com fome fala assim amigão você eu falei aí o estado você postou lá cara feia para mim é fome aí eu falei obrigado viu aí brincando com ele gente entendeu aquele brincadeira aí ele você eu vou aí e mandou um áudio vamos parar de graça eu tô subindo aí na tua casa tá bom aí você não vem mais aqui sai fora e mandei um áudio eu não preciso colocar o link no meu canal no teu grupo monte o youtube mas não viu beleza falou eu chorei o pau mesmo quebra caro cora e aquilo não foi de área para você tá bom eu coloquei lá lá mudando de assunto aí ele mandou outro áudio ok que vamos parar de graça vamos eu vou chegar e vou entrar você não vai falar não precisa me xingar você me paga aí eu mandei o áudio tá bom então eu falo o filipo que eu enrolo mais em conversa mais beleza é nós peguei pesado mesmo galera nossa galera eu peguei muito pesado com ele daí ele mandou esse áudio de vinte e nove segundos o caio que calma respira calma respira eu não quero brigar com tu eu tô cem por cento livre ó eu tava ali em casa ajudando meu pai porque ele pediu aí depois eu indo na nossa casa e o Matos me encontrou e pediu para mim buscar bala atrapalha ele não quis que o copo tem aí eu desci para a vó para tomar leite aí eu vou subir aí agora nossa calma não sai fora parou mandei esse áudio para ele agora ele mandou dois dois áudios de novo também não é bem assim eu não posso a disposição do cc que você precisar eu ia nessa casa só que a hora que eu tava nosso pai me encontrou e pediu para mim em casa ajudar ele na no que tava roçando uma grama lá aí ele pediu para mim para mim poder descer né lá na casa dele para mim poder tá é tira capinando uma tirando o terrão lá só isso nossa galera aí ficou e mandou outro áudio e eu vou e na sua casa eu falei para você que eu ia e eu vou só que a hora que eu cheguei aqui meus planos os planos foi outro não tem culpa calma aí eu mandei esse áudio eu não tenho nada que eu não ia e por motivo nenhum eu pode por causa desses motivos que aconteceu por isso mas eu vou e aí agora tá bom se não quiser me receber eu vou e conversa com sua mãe se fica no seu quarto tá mas que eu vou e eu vou eu falei isso mesmo aí ele falou assim bom cheguei né falou assim que chegou aqui em casa né porque pequeno sabe ele tinha vindo aqui na casa da minha avó hoje né aí eu mandei esse áudio para ele ó e você chegou mas eu saí fingindo entendeu falando que eu saí ele chegou mas eu saí isso aqui é mentira tá dentro do meu quarto aí ele mandou mensagem assim você mensagem de voz aqui ela de 7 7 segundos aqui ó aí ele falou assim então por isso que eu vim aqui para ir para o lixo e manda que a carinha que a gente tem isso aí eu peguei na barra pesada mandei o cara eu sei que você tá aqui mano amizade nossa foi para o lixo vai lá mano eu mandei na barra pesada mesmo aí ele mandou assim ó eu falei assim o que tinha saído e demorou para entrar né aí depois ele falou assim amo seu trolado beijo aí manda um salve para a galera do meu canal eu falei pra ele nossas carinhas assim ó galera vou voltar vou pausar o vídeo aqui já que eu volto e fala galerinha eu voltei aqui e agora estou no whatsapp do meu primo mateio porque eu tava conversando com ele enquanto eu conversava com o fi pado galera eu já tava falando para ele que eu tô lá já lá que a cabra me abra com o fi aí eu mandei a mensagem o mensagem de áudio ó e que que foi falando assim que que foi né tipo assim a trolagem né ele mandou carinho de rio né eu falei eu mandei outro áudio e ele tá indo lá eu falei assim você tá lá na minha avó né aí ele falou assim eu vi nunca mais eu olhar na minha cara eu falei assim ele foi sem cacá né eu mandei o áudio aí lá ele copiou o áudio meu e ele falou assim tava tava né aí ele copiou o áudio meu de novo e falou assim você mandou para ele aí eu mandei outro áudio quando eu falo nada para mim eu tô né entendeu aí ele foi sentindo tudo bem né aí eu falei assim ó mandou salva para galera que tá gravando por aí ele falou assim salve galera aí eu mandei outro áudio mano caralho por ele ficou pistola e ele tava batendo mesmo pô é galera foi mais saindo aqui que já conforto peraí instantinho já volto e fala galerinha voltei mas tô voltando para dizer para vocês porque eu tenho que gostar aí o modo que elas tem que editar esse vídeo vai dar um trabalho ainda então eu vou falando se vocês gostaram desse vídeo já sabe deixe seu like inscreva-se no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo deixa o like no youtube não te notifica e galera ó eu vou falar se vocês quiser mais trolagem eu vou botar uma meta aqui 4 like se bater 4 like eu trolo meu primo de novo só que a trolagem vai ser mais pesada você sabe mas sem mais pesado eu vou começar um quadro aqui ele tem o canal eu tenho meu ainda vou começar um quadro de trolagem mas vai ser muito épico então se vocês gostaram fazer esse tipo de quadro deixe seu like comenta tipo de vídeos e comenta sugestões de trolagem que eu posso fazer com meu primo então galera vou estar encerrando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like inscreva-se no canal compartilhe com todos seus amigos todas as redes sociais vamos pegar a meta de quatro likes me trolar meu primo outra vez beleza então ó um beijo para quem quer abraço para quem não quer valeu falou e fui merda de like 4 likes trolei o felipe de novo bateu 4 likes eu trolei de novo tchau